Olá pessoal, seja bem-vindo na piada do dia, site youtube maurogalota.com Eu estou trabalhando, me chama um rapaz no telefone, tudo desesperado Oi rapaz, pelo amor do céu, vem na minha casa, a minha sogra está se jogando de onde não andar Por favor, vem agora na minha casa, rapaz, faço eu, calma, calma Você está errado, você ligou no número errado Não rapaz, vem na minha casa, rapaz, você ligou no número errado, tem que chamar o bombeiro Eu sou um seralheiro, tem que chamar logo o bombeiro Não rapaz, não está entendendo, a janela não está se abrindo